Esquerraia E nas margens tranquilas do rio Contemplando a beleza infante Da princesa que então concebeu O destino bradou nesse instante Avesou o rote que nasceu Bate forte no peito a esperança A alegria de uma criança Nesta data querida cantamos Aracajou cento e cinquenta anos Presidente Inácio Barbosa Foi feliz em seu ato cabal De Sergipe de alguém elevando a Capital um pequeno arraial Contratando o Basílio e o Piro Engenheiro que então planejou